Quer saber sobre a profissão Booker? A Andresa vai contar tudinho pra gente no canal TFF. Você Achei Profissões de Hoje está aqui com a Andresa. Trabalha na área de Booker. Como chegar nessa profissão Booker, de uma agência de modelo? Eu entrei no mercado da moda em 99. Foi quando eu entrei na Merylin, na Extinta Merylin. E quando eu entrei na agência foi pra trabalhar no departamento financeiro da agência. E no departamento financeiro eu tive a oportunidade de me tornar uma assistente de Booker. Então eu comecei no lado financeiro da agência e fui pro lado realmente de ser Booker de cuidar dos modelos. E eu comecei como assistente, fui aprendendo como era o dia a dia do composite, do material do modelo, do ensaio e tudo mais. E aí eu realmente entrei pro mercado como um Booker comercial na época, né? Que tinha essa divisão tão certa de ser um Booker comercial, um Booker fashion. Então eu fiquei com o Booker comercial. E ser um Booker comercial é aquele que vai ser a ponte entre o modelo e o cliente. Então assim, a gente tem que cuidar do material da melhor forma possível, né? Chegar nas opções certas pro cliente, ver o perfil que ele procura, colocar a menina diante do cliente, né? Exatamente como ele pede, como é o perfil da marca. Isso é importante a gente identificar o perfil do cliente. Como é essa marca, qual o perfil que ele procura, né? E aí a gente colocar essas meninas diante desses clientes preparadas assim 100% pra que elas tenham uma ótima oportunidade de realmente fechar um trabalho e ganhar esse cliente, né? Porque o legal disso é que às vezes nos trabalhos que a gente fecha, as modelos elas, assim, acabam meio que sendo fiéis a essa marca. Então o cliente ele gosta tanto, a menina ele se identifica tanto com a marca que ele acaba sempre buscando a mesma menina pra fazer esses trabalhos, né? Hoje em dia não tem muito mais essa divisão tão certa de booker comercial e booker fashion porque houve uma fusão no mercado, né? Muitas marcas que eram ditas, assim, comerciais, tradicionais, elas meio que aderiram muito a essa questão da moda, do fashion, né? De ter uma linguagem mais editorial de moda nas suas campanhas, né? Grandes lojas de departamento mudaram praticamente suas imagens fazendo essa mescla de uma menina comercial com essa leitura mais fashion. Então hoje em dia não tem mais essa divisão tão oficial de ser um booker comercial, um booker fashion. Lógico que a importância é a mesma, o cuidado é o mesmo de sempre estar deixando, de deixar o modelo preparado 100% com material, com composite, com as polas nas medidas, colocá-los diante dos clientes pra fazer os casts, né? Apontamentos. Isso é uma coisa que continua sempre... Mas é muita responsabilidade. É muita responsabilidade, porque a gente é o, assim, vamos dizer assim, é o mediador entre o modelo e o cliente. Então a gente faz de tudo, de tudo assim como a gente diz, assim, de colocá-lo realmente preparado na frente do cliente, com material excelente, com composite em dia, né? Com orientação, como se vestir, qual a melhor roupa, mais adequado, que favorece, né? Orientar com, olha, você vai chegar nesse cliente, olha, essa postura é legal, procura, sabe, falar um pouco de você, né? De repente conhecer muito os profissionais com quais você trabalha, isso é importante, isso é um grande diferencial hoje pro modelo, né? Não basta ter um rosto lindo, não adianta ter um book incrível. O diferencial está também no modelo, o direct com o cliente. É o modelo com o cliente, ali naquele momento que talvez ele troque uma ideia, converse um pouco com o cliente. O cliente, ele precisa saber que o modelo conhece a marca dele. Então a gente sempre orienta eles assim, olha, procura saber o nome do profissional que você trabalha, seja atencioso, cuidadoso, esteja em dia, e a gente procura sempre fazer o melhor pra que o modelo, realmente quando chegar ao cliente, ele esteja 100% seguro e preparado, e sabendo que ele está indo no cliente pronto. Que faculdade você estudou? Eu me formei em publicidade e propaganda em 98, e eu achei assim, eu não consegui trabalhar diretamente na minha área, mas de alguma forma dentro da agência de modelo, eu tenho contato com grandes agências de publicidade, e esse trabalho do book, ele não deixa de ter um link com a publicidade em geral. Porque você tem que estar por dentro da marca, do cliente, você tem que estar entrosado em saber as mídias, né? Muitas mídias mudaram, hoje em dia o bambambam das mídias que se falam muito é o Instagram, que é uma mídia online, né? As redes sociais, elas estão aí pra mudar o mercado mesmo. Deixar mais ativo, né? A gente sentiu que a mídia online, ela fortaleceu muito, porque a mídia impressa, ela era, assim, há uns dois anos atrás, ela tinha um enfoque muito grande. Você sentiu que aqueceu, né? Deu uma aquecida, né? Deixou mais próximo tudo. Sim, porque assim, o próprio consumidor, ele, acho que ele sente mais próximo à marca que ele consome. E automaticamente ele quer sentir próximo do modelo que é dessa marca. Assim como acontece com as celebridades também. Eu acho que elas ficaram mais próximas. A interação tá melhor, tá mais fácil. Andresa, muito obrigada pelas suas dicas. Acredito que vai ajudar muito as pessoas que querem entrar nesse meio de agência de modelo e principalmente trabalhar como booker, que é o sonho de muita gente que faz até publicidade mesmo, né? Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre a minha profissão, né? Que eu tenho muito orgulho de ser booker. Eu tô há muito tempo nesse mercado, né? Como eu falei, eu comecei desde o financeiro pra chegar como assistente, depois booker. E assim, é muito gratificante porque você vê meninas que começaram lá atrás hoje em dia, são grandes estrelas, são referências, né? De moda mesmo. E eu que agradeço a sua oportunidade. De estar aqui falando um pouco sobre mim e sobre, obviamente, sobre a profissão booker. E você, gostou de saber um pouquinho mais sobre a profissão booker? Então fique ligado pra saber qual é a próxima profissão que eu vou fuçar e achar pra você.